O Ministério Público Federal pede condenação de Eduardo Cunha a 386 anos de prisão por suposto esquema criminoso na Caixa. Ao vivo, o repórter Ana Paula Ergangue traz as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. O Ministério Público Federal, aqui no DF, pede a condenação dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves por suposto envolvimento em um esquema de desvio de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS administrado pela Caixa. O Ministério Público pede que Eduardo Cunha seja condenado a 386 anos de prisão por corrupção, prevaricação e lavagem de dinheiro. E pede que Henrique Eduardo Alves seja condenado a 78 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A pena de Eduardo Cunha seria maior porque, de acordo com o Ministério Público, ele seria o líder do esquema. Além disso, o Ministério Público pede que os dois sejam condenados ao pagamento de multa. Atualmente, os dois políticos estão presos e os pedidos foram encaminhados para a Justiça Federal, aqui em Brasília. William. Obrigado pelas informações, Ana Paula.